Oi gente, eu sou a Duda, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O vídeo de hoje é um vlog de 24 horas Passando essa meia aí pra vocês Então eu vou começar hoje à noite, até amanhã de noite Só compartilhando com vocês Se vocês gostarem desse tipo de vídeo Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho E passar lá no meu Instagram, que eu vou estar aqui na tela E é isso, bora lá Não, não vou levar isso a sério Calma, eu vou conseguir, vamos lá então Não vai ser um vídeo fazendo ASMR, claro Só vou fazer um vlog, vou falando com vocês ASMR, mas primeiro vamos fazer uma graça Calma Isso aqui é um álcool em gel Tudo que eu vou fazer, eu vou fazer um ASMR pra vocês Então bora lá Isso não faz som então Como as pessoas da minha casa são bem barulhentas Eu vou tentar gravar ao máximo longe delas Eu quero pedir pra vocês que vocês relevem a blusa que eu tô Que é do meu pai, porque eu gosto de cabisetas longas E largas pra dormir Enfim é isso, relevem a minha blusa Eu vou ficar com ela provavelmente no final de semana inteiro Esqueci de mostrar a hora Agora são 9h47 E eu vou ter que fazer ASMR até 9h47 de amanhã Então bora lá Breve Só hoje comendo morango E de uva também Então agora eu vou voltar pro meu quarto Porque aqui fora é muito barulhento Voltei pro meu quarto E daqui a pouco, às 10 horas, eu vou comer morango e uva Vou comer só alguns, só pra fazer o som E amanhã eu vou comer eles com leite condensado Então é isso Como eu pintei as minhas unhas agora há pouco Então eu vou fazer o som daqui pra vocês Ó o esmalte Se eu pintei de branco, como vocês podem ver Eu não sei se é um som bom, mas É isso E essa é dona Eu amo sons de líquido É bem difícil segurar o microfone E as coisas ao mesmo tempo Vai ter conteúdo pra esse sim E aí Como eu tô usando as scrunchies Eu vou fazer o somzinho delas pra vocês Olha Aqui eu tenho todas as minhas scrunchies Todas fui eu que fiz E lembrando Quando a gente vai ter 200 inscritos Eu fui ensinar vocês a fazerem esses scrunchies Então agora bora ver o som delas Eu encaixo todas nesse perfume Aqui estão nossas uvas e morangos Vamos lá Aqui tem uma hora no maldito Que eu já tentei gravar essa cena Mas não deu muito certo Então vamos lá E aí E aí E aí E aí Bom, fazem alguns minutos que já comecei esse desafio Tá sendo até que legal Mas eu imagino que amanhã Aos meio dia talvez Eu já vou estar Morta de cochichar Mas enfim, vamos lá Agora é hora de se hidratar Eu não vou dormir agora Mas eu vou fazer isso agora Porque eu gosto de fazer isso à noite Enfim, aqui eu tenho alguns cremes Depois eu faço isso direito Mas aqui eu também tenho esse de danívia E também tenho álcool em gel Que na verdade é pra higienizar a mão Mas tá aqui porque é um produto Enfim, então eu vou pegar uns outros Ele que eu tenho, uns perfumes, essas coisas Tipo de coisa de beleza assim Pra poder mostrar pra vocês Enfim, é isso Então eu peguei esse pote de vidro Só pra apoiar o microfone Então Agora eu vou passar os cremes Então o microfone Isso aqui Finalmente eu posso fazer isso com as mãos Até que isso não era nada Enfim Esse aqui é o creme que eu vou passar Então eu vou abrir aqui Se estiverem escutando gritos no fundo Matem meus vizinhos Eu apoio a ideia Mentira gente Mentira Então vamos lá Eu acho que eu passei demais Isso daqui vai dar pra minha perna Pro meu braço Pro meu cotovelo Pro meu joelho Vai dar pra tudo E é Vamos lá então Mano Isso não faz barulho Véi Calma Agora sim Pega um pouco mais E espalha no cotovelo Russo Não sei se está me escutando Tá ótimo Eu espero Eu espalhei uma boa parte na minha perna Ficou isso daqui pra passar nesse braço Então bora lá Então foi essa a minha passação de cremes Eu acho uma palavra nova que não existe Óbvio que é nova Enfim É isso Eu peguei de novo De novo não Peguei esse perfume aqui Acredito que não seja tão bom assim Sacou de perfumes Mas Enfim Isso aqui é bom Me leve Então agora Bora por rifar isso aqui Se tem repente Estraparando meu vídeo Mas tudo bem Vou abrir esse negócio Então Abri aqui Ai Que cheirinho bom menina Ai que cheiro bom Essa foi a melhor posição que eu achei Porque no outro que eu tinha colocado A câmera caiu Enfim Eu espero que vocês Se contentem com esse novo ângulo Depois de muito sofrer Tentando colocar esse microfone aqui Eu espero que vocês Deixem o like no vídeo E gostem Eu espero que esse som esteja bom Enfim Bora lá Lava meu rosto Tô com um pouco de medo De molhar meu fone Mas tudo vai dar certo Agora vou secar o meu rosto Então vou pegar minha toalha ali Calma Pronto Lava meu rosto Sem sabão Bom eu já gravei basicamente A minha rotina da noite inteira Com ASMR Eu gravei depois de jantar Por isso que eu fiz som com os morangos Mas amanhã vai ter mais mastigação E agora eu vou ver vídeo Como não vai dar pra gravar isso Daqui a pouco Na hora de dormir Eu faço mais ASMR pra vocês Boa noite Bom gente Acabei de acordar E agora vou pegar meu café Eu ia comer morango e uva Mas eu não vou comer de novo Porque ontem eu já fiz esse som pra vocês Eu quero fazer sons diferentes Eu vou comer só um brócolis Que eu achei na geladeira E eu tô abaixada de novo Bom como eu não gosto de comer muito de manhã Eu vou tomar esse Leitinho feimentado Que minha mãe fica comprando No mercado por aí Mas enfim Vou tomar ele só Porque agora já deve ser umas 10 horas E daqui a pouco eu vou almoçar Então Eu vou tomar esse leite Eu acho que só foi muito relaxante Mas tudo bem Então agora eu vou comer morango com leite condensado Minha sobremesa Eu não gravei o almoço Porque é um momento sagrado Com a minha família Então eu vou comer Agora minha sobremesa com vocês Eu vou comer Eu vou comer Eu vou comer Gente, olha isso Que delícia Enfim É isso Agora eu vou terminar de comer Bom gente Já fui começar a editar o vídeo Agora são 2 e 4 da tarde E eu percebi que o vídeo tá ficando bem grande Então se eu fizer muito som hoje O vídeo vai ficar com mais de 30 minutos Então eu resolvi fazer só mais alguns sons Tipo de comida mesmo Então o vídeo já deve estar com uns 2 minutos agora Então eu vou gravar só Tipo Eu vou comer uns chips mais tarde E é isso Agora eu vou comer uns chips Eu vou comer esses fandangos E mais tarde Se tiver mais alguma coisa com som bom pra fazer Eu mostro pra vocês Mas como eu disse O vídeo tá ficando bem longo Então eu vou comer aqui Pra quem não sabe quando eu tiro a calcinha Pra poder respirar Senão o som fica ruim E eu como de boca aberta também Pra não ficar fazendo som de respiração Em cima do microfone Não foi isso Gente, eu vou até encerrar o vídeo por aqui Porque tá ficando muito grande Então Foi isso Espero que vocês tenham gostado Passaram no Instagram Beijos E até o próximo vídeo Deixem os comentários Se vocês querem mais Tchau 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 Tchau